Mamãe, nesse estardecer, vim falar uma coisa pra senhora. Olha, mamãe, é aquele ditado que o Pai Tomé já falou e eu vou repetir pra senhora. Antes sozinha do que mal acompanhada. Quando as pessoas se aproximam de nós, mamãe, só para sugar a nossa energia, o melhor, mamãe, é recuar, silenciar em oração. Mamãe, quem nos ama verdadeiramente, mas ama mesmo, é Deus. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, nos aceita exatamente como nós somos, tem toda a paciência do mundo conosco. Infelizmente, mamãe, como eu já estou aqui no mundo espiritual, eu desenvolvi algumas habilidades de perceber a energia dos pensamentos e do coração das pessoas. Ai, mamãe, que terra difícil é o coração e o sentimento das pessoas. As vezes, mamãe, elas estão sorrindo, mas por dentro estão em um lamaçal de negatividade. Fuja, mamãe, destes ambientes. Preserve a sua saúde. Doe para quem realmente está na mesma frequência vibratória. Assim como a senhora tem feito, através dos vídeos. Mamãe, eu te amo eternamente. Namastê, mamãe. Om Sairam, mamãe. Seu filho, Dionísio Júnior, o jovem de Jesus.